Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Entre as decisões divulgadas na semana, uma da quarta turma. Os ministros entenderam não ser preciso restituir a entidade de previdência complementar que errou ao repassar valores a mais para beneficiários. Na quinta turma, os ministros decidiram que a mulher condenada por torturar um homem que teria lhe aplicado um golpe, tinha o direito à prisão domiciliar para cuidar das filhas menores. No estúdio, o bate-papo é sobre cláusula de fidelização nos contratos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com uma decisão da quarta turma. Os ministros entenderam que o reconhecimento de paternidade de um filho não biológico não pode ser contestado pelos herdeiros. O comerciante Sansão é pai de oito filhos. Uma delas tem 26 anos. Ele conta que, apesar de não ter tido um relacionamento sério com a mãe, na época, a mulher garantiu que a filha era dele. Sansão chegou a fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade, mas deu negativo. Mesmo assim, o comerciante reconheceu a filha como legítima. Crieira como filha, dê amor, carinho, respeito, né? E acho ela uma pessoa maravilhosa, então eu pretendo levar essa consideração até o fim da minha vida. É cada vez mais comum pais que registram filhos não biológicos. O exemplo foi o caso de um homem que reconheceu e registrou a filha, mesmo sem ter certeza se era o pai verdadeiro. Em 2004, um exame de DNA comprovou que ele não era o pai. Mesmo assim, o homem manteve a paternidade. Depois que ele morreu, os outros herdeiros procuraram a justiça para anular a certidão. A filha argumentou que o registro foi feito de forma consciente e voluntária e que existiam laços afetivos entre os dois. Em primeira instância, o juiz extinguiu o processo sem julgar o caso porque os herdeiros não têm legitimidade para fazer esse tipo de pedido. O Tribunal de Justiça, no entanto, aceitou o recurso dos filhos e anulou o registro de nascimento. No STJ, o relator ministro Marco Buzzi afirmou que só o pai poderia contestar o reconhecimento da paternidade. Por isso, restabeleceu a decisão de primeira instância que extinguiu o processo. Essa advogada explica que o registro só pode ser cancelado pelo pai e em situações específicas. A ação negatória de paternidade é exclusiva do pai registral. Ele somente pode entrar com essa ação, só que em casos bem específicos. Quando houver vícios de consentimento, seja dolo, coação ou erro. E quando ele demonstra também que não há um vínculo afetivo. A Justiça brasileira é competente para definir a partilha de dinheiro depositado no exterior em caso de divórcio. Os ministros da quarta turma julgaram recurso especial de uma mulher que pedia a divisão de bens depositados em conta no exterior, adquiridos durante o casamento. De acordo com o processo, a ação de divórcio foi ajuizada no Brasil pelo ex-marido estrangeiro. Na época, o casal possuía 208 mil dólares, o equivalente a 730 mil reais em uma conta nos Estados Unidos. O juiz de primeira instância reconheceu o direito da mulher de ficar com metade do valor. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudou a decisão, por entender que a Justiça brasileira não pode decidir sobre a partilha de bens que estão situados fora do país. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, reconheceu o direito de crédito à ex-esposa, mesmo que a execução dependa de uma solicitação a ser analisada nos parâmetros do direito internacional. Por isso, a decisão da Justiça Fluminense foi anulada. Olá! Nesta semana, vamos falar sobre a Lei Rouanet. No programa Antes e Depois da Lei, vamos contar como surgiu essa Lei de Incentivo à Cultura e quais são os benefícios que ela traz para os artistas e também para a população. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre a mudança do nome civil. Ele vai explicar em que casos a lei autoriza essa mudança e como que é o processo para a alteração do registro. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ no Link Rádio. Em seguida, cláusula de fidelidade nos contratos. É legal? A resposta no próximo bloco. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Fidelização é o ato de tornar clientes em pessoas fiéis ao produto, marca ou serviço. Mas como deve funcionar esse processo? Aqui no estúdio, o promotor de justiça José Augusto Pérez tira dúvidas sobre o assunto. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado. Olha, antes das dúvidas, nós vamos conhecer a história do Vitor. Vamos ver. Nada passa despercebido pelo Vitor quando a fatura de celular chega na casa dele. O advogado é o tipo de consumidor que controla os gastos com ligações, SMS, internet e banco de dados. Ele me oferece eu falar com a mesma operadora, ilimitadamente, e qualquer fixo e um pacote de dados de internet muito grande. Vitor fechou o contrato com cláusula de fidelização de um ano. Passa desse período, ele não aderiu mais a nenhuma oferta da operadora de telefonia. Ela me liga de manhã, de noite, oito horas da manhã, querendo que eu mude o plano. E insiste, conversa, inclusive o atendente já chegou ao ponto de virar para mim e falar que o meu plano não é mais lucrativo para a empresa e que eu tinha que trocar para um plano novo. E eu falo, não, muito obrigado, que eu estou satisfeito com o meu plano. No caso da telefonia móvel, de acordo com a resolução da Anatel, o prazo máximo para fidelização é de 12 meses. A jurisprudência do STJ considera legítima a cláusula de fidelização quando há concessão de benefícios ao cliente, como o pagamento de tarifas mais baixas, bônus e fornecimento de aparelhos. Os ministros entendem que nessas situações há necessidade de assegurar às operadoras um período para recuperar o investimento feito em razão das promoções. Planos de operadoras de TV, academias, cursos preparatórios para concursos, cursinhos de línguas estrangeiras. Todos esses serviços também já fazem contratos com cláusulas de fidelização. E se o consumidor desistir do serviço antes do fim do contrato, pode pagar multa. A multa de fidelização é uma penalidade ao consumidor que havia se comprometido a ficar um período mínimo com a empresa, mas decide cancelar o serviço antes do prazo previsto. A pena está em contrato e o valor da multa deve ser sempre proporcional ao tempo que falta para o término da fidelização. Este advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ressalta que quando o motivo do cancelamento é a má qualidade do serviço, a regra é outra. Você pode romper esse contrato sem o pagamento da multa de fidelização. O que nós alertamos? Se você ligar na empresa e pedir o rompimento, você vai pagar a multa, porque eles não admitem falha na capacidade técnica. Então isso teria que ser via PROCON ou via Juizado Especial. Mesmo não querendo fidelizar a um novo plano, a operadora já alertou na conta do Vitor que dentro de alguns meses, o plano oferecido há três anos não vai mais existir. Não altero nenhuma cláusula do contrato que eu tenho. Eu gosto do plano que eu tenho. Estou satisfeito com eles. Por mais que eles queiram me mudar, inclusive quando eles ligam, A última tentativa deles me corrigir a mudar, eu vi que eles querem me dar um plano como um outro qualquer. Um desses que ele vende em qualquer loja. Não tem benefício nenhum para mim. Pois é, a gente viu aí na reportagem o problema do Vitor com a operadora de telefonia. A pergunta para o Vitor é a seguinte, a operadora pode realmente cancelar o plano nesse caso? Na verdade, esses contratos de telefonia, eles entram naquela categoria de contratos cativos de longa duração. Então o nome já diz que ele é cativo, ou seja, ele fica ali existindo por um longo tempo. E pode existir sim a mudança na base de dados da empresa, a mudança em ofertas outras que a empresa tem a liberdade de fazer, mas é preciso que nesses contratos cativos de longa duração, seja assegurado ao consumidor o benefício mínimo que já existia quando ele foi firmado. No caso do Vitor, então, a operadora tem que oferecer um serviço com o mesmo valor, ou até melhor, mas mantendo o mesmo valor que ele paga hoje. Pelo menos o mesmo serviço pelo mesmo preço. Ela pode trocar o nome do serviço, pode aumentar os serviços, mas não aumentar o preço. Aí somos as perguntas enviadas pelos internautas e telespectadores. Alisson Neri, tem como se defender dos abusos das empresas, principalmente de telefonia e TV, com relação à fidelização? Sim. Na hora que você celebra, ou antes de celebrar um contrato de fidelização, você pode verificar se aquela oferta preenche os requisitos básicos que a Anatel estabelece. Quais seriam esses requisitos? Primeiro, o prazo máximo de fidelização, que é de 12 meses, para o consumidor pessoa física. A empresa pode, sim, negociar um prazo maior, mas estamos falando do consumidor em geral, então é 12 meses o prazo máximo. A empresa tem que deixar claros quais são os benefícios que ela vai lhe conceder em razão daquela fidelização. Você, empresa de telefonia, você exige de mim que eu lhe seja fiel durante um ano. Muito bem. Mas essa fidelidade, ela exige uma contrapartida. O que é que eu vou receber em troca de você, empresa? É um desconto? É um aparelho celular? É um pacote de dados mais rápido ou maior por um preço menor? Ou pelo preço igual que eu pagaria por um menor se não tivesse a fidelização? E, obviamente, a empresa tem que assegurar que no caso de cancelamento unilateral por parte do consumidor, a multa será cobrada pró-rata, ou seja, em razão dos meses que faltarem. Pega o valor total do contrato, divide por 12 meses e eu só devo, se faltarem 6 meses, eu só pago a multa referente a 6 meses, 2 meses, 1 mês, o que faltar. Isso, vamos ver nossa próxima pergunta. É da Jéssica Fraga, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul. Em contratos de locação de imóveis imobiliárias, podem colocar cláusula de fidelidade para o inquilino? Eu tenho que me ater ao prazo da locação. Locação de um ano, de dois anos, de três anos. Se eu, unilateralmente, pleitear, pedir o rompimento desse contrato, eu tenho que pagar a multa, sim. Normalmente, a multa é equivalente a três meses de aluguel. Agora, as imobiliárias, elas trabalham muito com a fidelização com relação ao locador, o dono do imóvel. Se, por exemplo, eu tenho um apartamento para alugar, vou à imobiliária X e ela me diz, olha, José Augusto, se você oferecer esse apartamento para alugar só através da minha imobiliária, ao invés de lhe cobrar 10% de comissão do valor dos aluguéis, eu lhe cobrarei 7% ou 5%. Ao passo que se você ofertar em várias imobiliárias, pela internet e tal, e eu conseguir alugar, eu vou lhe cobrar os 10%. Então, isso aí também é uma modalidade de fidelização que é perfeitamente possível, desde que a imobiliária que você contratou, com a qual você contratou, através da fidelização, ela promova o seu apartamento. Quer dizer, ela ofereça o seu apartamento para eventuais inquilinos. Nossa próxima pergunta foi enviada pela Jéssica Anjos, aqui de Brasília. Em quais casos um contrato de fidelidade pode ser rescindido sem pagamento de multa? Bom, o caso da rescisão sem a multa, em princípio, se dá quando uma das partes, ela deixa de cumprir o que foi pactuado. Então, o contrato de telefonia, ele é feito para permitir que eu, o consumidor, faça uso dele às 24 horas do dia, independentemente de autorização, solicitação da companhia telefônica. Mas acontece que eu tento ligar o meu celular e não consigo. Em vários locais de Brasília, onde eu moro, o celular não apresenta sinal. Ou eu consigo fazer uma ligação e a ligação cai reiteradamente. Esse serviço não está sendo prestado de maneira adequada. Esse serviço não foi o que eu contratei. Esse serviço não foi aquele com o qual eu me comprometi em permanecer por um ano fiel, porque ele não está me servindo mais. Mas, não por um problema meu ou por uma necessidade diferente minha daquela da origem, mas sim, especificamente, por uma falta de compromisso por parte da empresa, que está deixando de cumprir o que nós combinamos. Nesse caso, não pode haver cobrança. Agora, no caso do consumidor, quando, por exemplo, ele deixa, ele quer cancelar aquele contrato de fidelidade ou quer sair durante o período vigente dele, aí ele paga a multa. Aí sim, por exemplo, eu tenho um contrato com uma empresa de TV por assinatura e chegou no meu bairro uma outra TV por assinatura que está oferecendo uma promoção para novos clientes. Aí eu digo, ah, apesar de eu ter essa fidelização com a empresa A, eu vou romper esse contrato com ela e vou migrar para a empresa B. Ah, mas você tem ainda três meses de fidelidade, vai ter que pagar. Ah, eu até posso fazer as contas. Compensa pagar esses três meses de fidelidade e aderir à empresa nova que está me oferecendo uma promoção? Sim, ótimo. Então, ó, empresa A, pode ficar com o seu contrato, está aqui os três meses de multa e eu vou para a empresa B. Nossa última pergunta veio lá do Rio de Janeiro, é do Mário. Fechei contrato com a academia de ginástica, mas fizeram mudanças em aulas e horários sem comunicar os frequentadores. Posso cancelar o contrato sem multa? Evidentemente que sim, porque quando a gente fala na fidelização, pressupõe-se que durante aquele prazo de fidelidade, que é os 12 meses que você pactou de início, não haverá a quebra do que foi pactuado de início. Então, eram X aulas por semana, a partir de tal horário e quantas vezes por semana, e de repente eu sou surpreendido com a alteração. A empresa ficou sem o professor ou ficou com menos professores, ela diminuiu a oferta do que tinha pactuado comigo. Ela pode aumentar. Ó, a gente antes tinha três vezes por semana essa aula, nós vamos ter cinco dias por semana, você continua fiel. Não tem problema nenhum. O que ela não pode é diminuir o que tinha pactuado comigo ou alterar a forma dessa pactuação. Por exemplo, ó, você pode malhar de manhã, de tarde e à noite por esse preço. Aí ela de repente diz, ó, infelizmente nós vamos ter que fechar para o almoço. Não pode. Ora, ela pode fechar para o almoço? Pode. O que ela não pode é exigir de mim que continue fiel a ela. Nesses casos, onde há uma alteração unilateral do contrato por parte do fornecedor, não há como se exigir a fidelidade. José Augusto, eu tenho que agradecer a sua participação e todo esse esclarecimento aqui para a gente hoje na STJ Notícias. Eu que agradeço e estou sempre à discussão. E depois de um rápido intervalo, você vai ficar por dentro de uma decisão da terceira turma sobre previdência complementar. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O beneficiário de boa-fé que recebeu valores a mais da entidade de previdência complementar, não precisa restituir o que recebeu por erro da entidade. A decisão foi dos ministros da terceira turma. No caso analisado, a entidade de previdência privada, o Ziminas, constatou ter pago durante dois anos um valor superior ao que deveria para alguns beneficiários. Com o novo cálculo, resolveu descontar o que foi pago a mais. Os beneficiários, então, recorreram à justiça. A entidade usou como base a lei que trata dos planos de benefício da Previdência Social. Ela prevê que devem ser devolvidos todos os valores pagos de forma indevida para os servidores. Mas os ministros do STJ não concordam com esse argumento, pois há um entendimento do tribunal de que não devem ser devolvidos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, pagos por um erro da administração. As pessoas de boa-fé passaram a contar com um valor de determinados benefícios, assumiram compromissos, tendo em vista aqueles valores que receberiam. Então, entende-se que receberam essas pessoas de boa-fé esses recursos e que por um erro que não foi cometido pelos beneficiários, mas pela própria entidade da Previdência Privada, não devem essas pessoas ser penalizadas. Para o relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, aplica-se o mesmo entendimento nesse caso. Ou seja, a entidade previdenciária não pode descontar dos beneficiários valores pagos a mais por culpa dela. O ministro destacou ainda que foi criada a expectativa de que as verbas recebidas eram legítimas, pois foram recebidas de boa-fé. Assim, os cidadãos não poderiam ser prejudicados por um erro da entidade. A mulher, condenada por torturar um homem que teria lhe aplicado um golpe, conseguiu no Superior Tribunal de Justiça a prisão domiciliar para cuidar das filhas menores. O pedido de habeas corpus foi analisado pelos ministros da quinta turma. A defesa pediu que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar para que a mulher pudesse cuidar das filhas menores. Em 2015, um empresário convenceu a mulher a investir no lançamento da carreira de modelo. Para isso, ela deveria pagar taxas no valor total de 7 mil reais. Quando viu que se tratava de um golpe, a mulher marcou um encontro com o empresário e, com a ajuda de um amigo, tentou forçá-lo a devolver a quantia. O empresário escapou e acusou a mulher de tortura. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus da defesa da mulher, que foi condenada a seis anos de reclusão. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, concedeu a prisão domiciliar. O ministro ressaltou que tortura crime equiparado a hediondo, mas pesou em favor da mulher o fato dela ser a única responsável pelas filhas de 7 e 9 anos de idade, ser ré primária, ter bons antecedentes e residência fixa. Os conflitos, principalmente em países do Oriente Médio, fizeram aumentar o número de refugiados e imigrantes no mundo. Só o Brasil tem atualmente quase 9 mil refugiados. Para discutir o tema, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e a Infam realizaram o seminário Refugiados e Imigrantes, Responsabilidades Compartilhadas. Riscos de exploração do trabalho, a criminalização da pessoa refugiada, aprovação de políticas públicas e o acesso a direitos na nova lei de migrações. Esses temas foram discutidos no auditório externo do STJ por ministros, autoridades do Poder Executivo, membros do Ministério Público e especialistas. O Poder Judiciário vai ser um ator cada vez mais presente. Hoje nós temos uma percentagem da população brasileira composta por migrantes muito baixa, mas ainda assim a percentagem de participação nas ações que chegam ao Poder Judiciário relativas à proteção de direitos das pessoas migrantes é ainda menor. Ou seja, ainda existe um gap, um déficit de acesso ao Judiciário e que nós esperamos que com a nova legislação possa se auxiliar, começar a preencher o caminho para superar esse déficit. Eventos como esses vêm resgatar o tratamento humanístico ou humanitário, que também o operador do direito deve estar atento a esse aspecto. De acordo com o coordenador científico do evento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, um dos objetivos do seminário foi chamar a atenção sobre a distorção que existe entre a situação do migrante tradicional e do refugiado e os desafios jurídicos para a inclusão dessas pessoas no Brasil. Isso faz com que muitas pessoas que a rigor não se amoldam no conceito de refugiado acabem postulando o refúgio exatamente para buscar os benefícios concedidos aos refugiados. Um dos exemplos é o caso dos haitianos, que acabaram vindo para o Brasil em função do terremoto. A rigor não é um motivo para a concessão de refúgio. E muitos desses casos acabam sendo exatamente recusados pelo Ministério da Justiça, pelo Conari, quando aprecia esses pedidos. A atenção do Superior Tribunal de Justiça também se voltou ao tema devido ao aumento dos mandados de segurança e dos recursos especiais de pessoas que tiveram o refúgio negado. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o país possui cerca de 9 mil refugiados de 79 nacionalidades diferentes. E a tendência é que esse número cresça ainda mais, já que as solicitações de refúgio aumentaram 3 mil por cento entre os anos de 2010 e 2015. Nosso país está debatendo e estudando as formas de oferecer a essas pessoas condições de vida e que elas possam ser tratadas como pessoas humanas. Por isso que o nosso país, em respeito à Constituição, dá um tratamento equalitário a esses refugiados ou a esses migrantes que saem das suas localidades para o nosso país. O ministro Ribeiro Dantas rejeitou o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da esposa dele, Marisa Letícia, que buscava rever a decisão que manteve o desmembramento do processo contra os dois. A ação apura supostos crimes relacionados ao apartamento Triplex, no Guarujá, e à cooperativa Bancop. O ministro manteve a decisão do desmembramento. Desta forma, os fatos relacionados ao apartamento do Guarujá serão apurados na Operação Lava Jato, no Paraná, e as condutas relativas às supostas fraudes praticadas na Bancop continuam com a Justiça Paulista. Na primeira turma, os ministros confirmaram o entendimento de que os estagiários atuantes no serviço público podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. Por isso, reformaram o acórdão que extinguia o processo contra duas estagiárias da Caixa Econômica Federal acusadas de se aproveitar do cargo para obter vantagens financeiras indevidas. Foi determinado que a ação volte para julgamento no Tribunal de Origem. E os ministros da terceira turma decidiram que a comunidade religiosa João XXIII, que administra o cemitério do Morumbi, em São Paulo, terá de devolver os valores pagos por um cliente que comprou um jazigo, mas estava inadimplente com as taxas de manutenção. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, confirmou o entendimento da Justiça Paulista de que o jazigo deve retornar à posse da administradora do cemitério e o cliente também deve receber de volta parte do valor pago. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você pode participar do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Semana que vem tem mais e eu te espero. Até lá! O STJ Notícias